Próxima luta aqui, neozelandês, Shane Young, outro atleta da City Kickboxing, Academia do Israel Adesanya e Companhia, do Volcanovs, vai enfrentar o atleta venezuelano Omar Morales, o cara que é um apelido super criativo, o apelido dele, acredite, está escrito aqui, Venezuelan Fighter, tipo, lutador venezuelano. Comentando aí uma coisa, eu pensei que o Shane Young ia ser retirado desse card, porque quem não sabe, o Brad Hiddell no card passado pegou aquela doença lá que o YouTube não gosta que a gente fale, e por causa disso o Volcanovs, se for treinar com ele, parece que foi retirado por tabela, mas o Shane Young também é da mesma academia, pegam os mesmos voos aí, não sei por que continuou, talvez aí, não sei se testou, se foi testado, ele testou negativo, não tem informação. Mas, indo pra luta aí, dois kickboxers aí, de excelente nível, aí o Shane Young, como falei, outro atleta da City Kickboxing aí, esses caras lá tem muita qualidade técnica, e o Omar Morales aí, vem da Fortes MMA, está 11-1 no MMA, a última luta dele foi a derrota pro Giga Shikatsu aí, que é outro trocador, tem um, acho que um, uns caras mais técnicos da divisão aí, já lutou no Glory, e tem base no Karate, e deu luta dura pra ele aí, mesmo sendo mais técnico, evadindo mais, foi mais duro, foi pra cima, e mesmo assim acabou perdendo, mas vendeu o cara a derrota aqui. E eu acredito que o Morales seja um atleta mais consistente que o Young, e acho que ele leva essa luta na decisão. E você aí, Gabriel? Cara, foi exatamente o que você falou, ele, apesar de ter perdido a última luta, ele vendeu uma luta cara, ele é um cara que eu acho que se movimenta um pouquinho melhor, tá, eu acho que ele tem uma noção de entrar e sair um pouco melhor, e tem uma questão, ele apresentou um pouquinho mais de jogo de chão nas lutas dele, um pouco antes do UFC e tal, e eu acho que isso pode fazer a diferença na luta, talvez de sentir que não tem muito jogo ali pra fazer em pé, de que dá, pra pelo menos pontuar, eu acho que ele vai acabar levando a luta na decisão, não vejo ninguém nocauteando nenhum outro, e eu acho que vai ser decisão mesmo pro Morales. Pro Morales também aí. E tem uma questão, a equipe que ele treina, ele tem sparrings de alto nível, cara, e isso faz uma diferença, sabe, por mais que o outro atleta tenha também bons atletas, a equipe que o Morales tá fazendo o seu camp, cara, juntou excelentes atletas do ano passado pra cá, e tá se tornando uma equipe de referência, se tornando uma equipe de referência. Qual, que seriam esses sparrings dele mesmo? Agora preciso lembrar aqui. Cara, ele tava fazendo na Sunford MMA. É Sunford, isso, é a Academia do Durinho, não é? Isso, é. De Durinho, Companhia, Durinho, Chandler. Tem o Roblox, tem o McDonald's, tem o McDonald's, tem... Cara, eles têm excelentes atletas lá, pelo menos entre os penas até os médios, eles têm muito bons atletas, e é uma equipe que tá vindo bem, cara, tá vindo bem desde o ano passado. O treinador dele, agora eu não lembro, cara, acho que é o Ernest Rust, acho que é Ernest Rust que pronuncia o nome dele. Isso. Ele foi campeão de K1, muito bom no kickbox, inclusive, tá, o treinador de wrestling dele eu não lembro o nome, mas é muito bom também, e eu acho que essa questão deve fazer diferença, sabe, Quando a luta é muito equilibrada, vai da equipe aquele algo a mais, sabe, vai da equipe, eu acho que esse algo a mais tá no lado do Morales. Entendo. Então, todo mundo, por enquanto, só opiniões unânimes. E aí, pessoal, se você gostou dessa análise, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Logo voltaremos com mais análises aí, falou! E aí, pessoal, se você gostou dessa análise, não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de se inscrever no canal.